Oi meninas, como vocês estão? Hoje eu quero conversar com você que tá se sentindo assim muito, muito, muito rejeitada, não tá entendendo as coisas que estão acontecendo na sua vida, tá se sentindo assim no fundo do poço, pra baixo e não consegue entender o porquê das coisas. Eu passei por uma transformação muito grande e eu sei o que é se sentir dessa maneira, então por isso que eu quero fazer esse vídeo, pra falar dessa palavra de conforto e talvez ajudar quem está precisando ouvir. Eu quero falar com você que de repente parece que o mundo virou de ponta cabeça, tudo parece que perdeu o sentido, a pessoa que você estava namorando, que você achava que você ia casar não deu certo mais, ou o ficante que você achava que ia virar namorado, de repente ficou frio com você, parou de responder suas mensagens e você não entende o que está acontecendo, a pessoa tá te ignorando e aí de repente fala, cara, como assim? Aí o relacionamento acaba do nada, de repente o cara fala, não quero mais nada com você e não só nessa situação, mas também nessa situação de, sei lá, de amizade, de trabalho, de repente aquele trabalho que parecia ser perfeito pra você, do nada ele se torna o seu maior pesadelo, você detesta as pessoas que estão lá, as pessoas que estão lá parece que fazem de propósito pra infernizar a sua vida, parece que colocaram pessoas lá dentro só pra ficar te infernizando, sabe? Então não importa a área da sua vida que você está se sentindo rejeitado, que você está se sentindo, sabe, tudo acolhidinho assim, com medo, nervoso, não importa, relacionamento, trabalho, a sua casa, sei lá, com um parente seu, não importa, amigo seu também, tudo que envolvesse situações inesperadas, coisas que você achava que era pra você e de repente virou de ponta cabeça e isso se tornou caos, calma, que eu tenho uma explicação pra isso e eu quero te dar essa palavra aqui hoje. Eu passei pelo processo de transformação muito forte, assim, não só fisicamente, até porque eu perdi quase 20 quilos, mas mentalmente também, então eu me tornei uma pessoa mais sábia emocionalmente e hoje eu quero falar com vocês sobre exatamente isso. Não tem como eu não falar das coisas sem colocar Deus aqui, porque Deus foi, Deus é e sempre foi muito importante na minha vida, em cada passo que eu dou, mas eu acredito em Deus, então se você não acredita, tudo bem, só coloque algo que você acredita, o universo, tá? O Deus, ele tá olhando lá na frente, lá na frente o que seria melhor pra você. Então hoje esse relacionamento seu não deu certo, e você fica, caramba, eu dei tudo de mim, como eu fui injustiçada, como eu fui, sabe, traída, como eu fui enganada, porque eu dei tudo de mim, porque que Deus tá me dando essa pancada aqui na cara agora? E na verdade, Deus tá enxergando além de você, ele tá vendo o seu futuro, ele tá vendo outras pessoas que vão chegar na sua vida, ele tá vendo outras situações que vão chegar e que talvez se você estivesse com essa pessoa, você não iria aceitar, você não iria querer receber. Por exemplo, você tá namorando uma pessoa e você recebe uma proposta de mudança de país, e aí essa pessoa fala, eu não vou mudar com você, você vai ter que ir sozinho. Aí você tá com a pessoa e você fala, pô, eu não vou mudar porque eu tô com essa pessoa, e talvez o seu destino realmente saiba em outro país. E aí o que Deus faz? Deus faz uma situação de coisas acontecerem pra que essa pessoa termine com você, e aí você tá livre pra conseguir ir e realmente chegar no seu propósito. Então tudo tem um propósito. Se você começar a levar a vida, gente, não tô falando só de religião não, tá, gente? É questão de energia. Calma, confia, porque Deus tá agindo, isso é Deus agindo. E aí, todas as coisas, a gente tente pegar até na Bíblia, a gente vê histórias na Bíblia de pessoas que foram humilhadas e foram exaltadas depois. Pessoas que ninguém dava nada, que a pessoa olhava, nós daí não é nada, e Deus escolheu justamente essa pessoa, que é a pessoa que ninguém dava nada, a pessoa mais fraca, que tudo achava que era fraca, né, visualmente, tudo achava que era fraca. E, na verdade, era a pessoa mais forte, né, como, por exemplo, o Davi. Então, é assim que Deus age na nossa vida. Então não fica se baseando com o que os outros estão querendo te dizer, outras pessoas querendo te falar, porque, na verdade, a única pessoa que importa é o que Deus tá fazendo na sua vida. Hoje, você pode ter certeza que quando você passou por um processo difícil, e aí você passa uns anos depois, você entende, fala, pô, agora entendi porque ele deu errado, porque talvez naquela época, se desse certo, eu não estaria preparada pra receber aquilo, eu não tava mentalmente bem, eu não tava fisicamente bem pra receber aquilo, e não ia fazer sentido pra mim, e talvez nessa época tudo ia dar errado. O que eu falo pra vocês, quando você ora todos os dias, é muito importante você orar todos os dias por aquilo que você quer. Lá no Instagram tem um negócio muito engraçado, não, desculpa, no TikTok, tem um negócio muito engraçado, porque eu vejo umas meninas orando, e elas falam assim, ah, eu oro todo dia pelo meu marido, né, pelo meu marido até que eu nem conhecia ainda. Então é isso, Deus, ele tá preparando a pessoa certa pra você, né, se for o caso de relacionamento, o trabalho certo pra você. Então, por que que Deus tá fazendo esse trabalho do etâmetro em você? Pra você acordar e falar, ok, eu não quero continuar aqui, porque esse trabalho não está me fazendo bem. E por que que Deus faz isso? Porque ele quer te ferir? Porque ele quer te machucar? Não! Porque ele não quer, não é pra te machucar, ele quer te fazer crescer. Você está odiando esse trabalho que você tá agora, porque Deus tá falando, presta atenção, você nasceu pra ser empresário, você nasceu pra ter seu próprio negócio, entendeu? É o chamado de Deus pra ser o outro, pro seu propósito real. E te dá um pouco de conforto, pra você entender que tudo vai fazer sentido. E quando você leva a vida dessa maneira, você fica mais forte. Porque se imagina se você tá acontecendo muitas coisas ruins na sua vida, e você alimenta essa coisa ruim dizendo, eu sou uma porcaria, tudo dá errado pra mim, tudo dá errado, nada dá certo na minha vida. O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Vou dar até um tempo pra você responder aí nos comentários. O que que você acha que vai acontecer? Sua vida vai travar. Por quê? Porque você também não vai agir. Porque assim, Deus quer colocar a gente no nosso propósito. Mas se você não levanta da cama, se você não vá à luta, Deus também não pode pegar você e colocar você lá. Então, ter essa visão de que mesmo as coisas ruins estão aqui pra nos fortalecer e nos levar no caminho certo, vai fazer você levantar todo dia da cama e falar, eu vou acordar e eu vou fazer as minhas metas pra alcançar aquilo que eu quero pra minha vida. Por exemplo, acima do peso, igual eu quando estava acima do meu peso. O que que adianta se eu ficasse na cama lá lamentando e comendo mais? Minha compulsão alimentar. Eu iria estar aqui hoje fazendo esse vídeo pra vocês? Não. Agora você me pergunta, foi fácil, Michele? Não, foi fácil. Porque nada é fácil na vida. Nada que é pra ser algo que é o seu propósito vai vir fácil. Porque tudo que vem fácil vai fácil. Entende? Então a gente tem que entender isso aqui. Não necessariamente precisa ser um processo dolorido, porque hoje eu entendo isso. Porque no começo pra mim era difícil, mas hoje com essa mentalidade que eu tenho agora de controle emocional, a gente entende que precisa ser feito. e não precisa ser chato, não precisa ser pesado. E o que muda isso é a maneira como você enxerga isso. Porque se eu acordar todo dia e falar, que saco, tô indo pra academia, que saco. É, vai ser realmente vai ser um saco. Agora, se eu tô pra academia com a mentalidade de assim, nossa, estou indo pra academia mais de um dia e que eu estou próxima de conseguir perder dez filhos. Mais um dia ali. Décimo, terceiro dia. Olha, a mentalidade é outra mentalidade, não é a mentalidade de sofrimento, é a mentalidade de vencedora. Você entende? Não de uma pessoa que tá que saco, sabe? Então, quando a gente entende que tudo faz sentido e que a gente, todos nós, estamos no momento certo e na hora certa, faz assim na sua cabeça. É, e assim, gente, eu posso ficar horas falando sobre isso, eu posso ficar horas. O tema desse vídeo de hoje é só na questão da rejeição. De você se sentir rejeitado e o quanto isso vai te trazer no seu propósito e o quanto a dor vai te curar e vai te transformar. Mas tem vários outros assuntos que eu posso falar com vocês aqui horas e vocês vão ficar de boca aberta porque a gente tem essa crença limitante de que a vida é pra ser difícil. Não é. Não é. Não é. Quando a gente vira essa chave e troca os nossos pensamentos, a vida fica mais leve, fica mais fácil. Quem faz a vida difícil é a gente que coloca esses pensamentos diariamente de que tudo tá difícil, tudo tá complicado e a gente atrai mais e mais e mais e mais coisas complicadas. E eu tô aqui falando pra vocês porque eu passei por isso. Eu passei por isso no meu campo da saúde física, do meu corpo de ter engordado porque eu nunca fui acima do meu peso e aí eu vi o quanto a minha mente me sabotava, o quanto que eu tava refém na minha mente, por isso que eu lancei o meu e-book de como se tornar a sua melhor versão se você não comprou, compra, menina, porque é o primeiro passo que você vai dar pra sua mudança de mentalidade. O link dele tá aqui embaixo. Então, assim, é o primeiro passo pra você dar o seu start. Eu tenho todas as informações pra vocês, tá bom? Pra te ajudar no processo da transformação da sua melhor versão. e aí eu sei esse start que eu dei na minha vida que eu falei opa, mas você acha que foi da noite pro dia? Não foi. Não foi. Então, por isso que eu tô aqui hoje pra passar conhecimentos que eu tive através da minha experiência porque eu vivenciei isso. Transformação física, transformação mental, transformação no trabalho, em tudo, em todo relacionamento, né, do meu casamento, depois, tudo, e tudo da minha vida foi transformada. Né, com sua mãe também, tudo transformou. Então, eu passei pelo processo da minha experiência e hoje eu tô aqui pra te ajudar, pra te mostrar que a vida muitas vezes vai vir dando uma rasteira em você e vai te falar cara, o que tá acontecendo? Mas calma, entenda que é o propósito de Deus. Quando você coloca na sua cabeça estou na hora certa, no tempo certo, mesmo que as coisas estão indo contra o que você acredita, acalma o seu coração porque lá na frente, você vai entender. Sabe, aquela pessoa assim, nossa, por que tá dando errado isso? Por que que essa pessoa não me procura mais? Por que que essa pessoa que achava que eu ia casar não me procura mais? Deus agindo é a resposta das suas orações. Deus simplesmente tá ouvindo a sua oração. Então, fala esse teste, fala assim, Deus, amizade, qualquer coisa, trabalho, Deus, se esse não for o trabalho certo pra mim que amanhã, sei lá, me prova através de uma pessoa que esse trabalho não é o trabalho certo pra mim. Como que Deus vai provar isso pra você? Ele pode provar pra você através de uma pessoa falando no Instagram, falando sobre outra opção de trabalho, falando sobre empreendedorismo, sobre a sua própria empresa. Ele pode usar o seu chefe, então o seu chefe no dia seguinte, se não for pra você, ele vai te esculachar, ele vai ser muito chato, ele vai ser a pior pessoa do universo, ele vai te dar tipo assim, um arrastão assim, sabe, você tá fazendo a coisa certa e o seu chefe fala que não e ele tá agindo de má fé com você, é nesse nível, tá? Não estou falando que o seu chefe está certo e você tem que falar não, não. Estou falando se você fez algo certo, o seu chefe tá falando que é errado mesmo você fazendo o certo. Será que o chefe que é no saco? Então, ele vai te humilhar no dia seguinte, essa vai ser a resposta de Deus para as suas orações. Então, se atente aos sinais, os sinais estão aí o tempo todo. A gente precisa abrir nossa mentalidade para entender que os sinais estão aí o tempo todo. Essa é a diferença. Então, se você tá sentindo hoje uma rejeitada, uma excluída, seja pela sua família, seja no seu relacionamento, seja no qualquer coisa, no seu trabalho, calma que a sua hora vai chegar. Calma que é Deus te mostrando o seu real propósito. E aí, todas aquelas pessoas que te humilharam, todas aquelas pessoas que tiraram sarro da sua cara, porque, gente, não tem coisa pior, que você tá fazendo um negócio e a pessoa tá danizada da sua cara, tirando sarro. Ai, você não vai conseguir, não, ir tirando sarro. Calma. Não responde, não responde, porque Deus vai mostrar para essas pessoas a resposta. reza muito, ora muito, pede para o universo, pede calma, pede sabedoria, medita, faz meditação, tudo isso vai te ajudar. E você não está sozinha. da sua fraqueza virar a sua força. Então, você não está rejeitada, você não está escolhida, você foi escolhida. Tá bom? E depois você vai usar a sua história como testemunho para várias pessoas aí. E é isso, gente. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero vocês abrem o meu Instagram, espero que vocês tenham gostado. E, super beijo e fui!